Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos uma sessão de push. Esta semana vai ser só este vídeo que vai sair porque eu estou com uma carga horária um bocado complicada, então é difícil de eu estar a produzir o mesmo conteúdo que estava a produzir nas outras semanas, que eram mais vlogs e tudo mais, mas pronto, este é o vídeo que vai sair esta semana, vai ser o treino de push, um bocado mais low, vou falar um bocadinho convosco enquanto estou a treinar. Estamos a 14 semanas desde... Hoje é domingo... Não, hoje é segunda, terça. Estamos a 14 semanas desde quarta, portanto, 13 semanas e 5 dias. Ainda não atingimos um low como quando eu estava com poucos hidratos, mas estamos com 77.4 quilos, que é muito perto daquilo que eu diria... Eu nem sei o que é que eu estou a partir. A minha cabeça está numa... Pois bom, estamos com 77.4 quilos, o que é bastante bom a 14 semanas da prova. E hoje estou-me a sentir bem, portanto, vamos aproveitar que hoje é um bom dia e vamos empurrar umas coisas. Já. Vamos estragar a filmagem de mim. Não. Gente bonita pode ser bem, não. Vamos explicar. Olha. irgendwas grandmother Vamos lá. Não sei se já foi a minha última de aquecimento, mas acho que ainda vou fazer mais um pouco. Última série de aquecimento, uma ou duas reps, depois vamos chegar nos 40, que é normalmente aquilo que eu consigo fazer, vamos tentar fazer no mínimo 8 e depois fazer uma backoff, fazer no mínimo 10. Não sei se eu gosto que eu não sei. Boa, Luba. Turku pelo vento a pesado. Estava ouvindo Justin Bieber. Não me perguntei o porquê. Gets me in the mood. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Easy. Boa! Boa! Anda! Anda, anda, anda! Mais duas. Anda, anda! Teu, 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 teu. Pronto. Boa tua receita. Já não fazia 45 há algum tempo. Foi para 6 ou para 7. Com ajuda de Fred. Agora eu vou usar os de... 32,5. Mas primeiro para descansar bem. 32,5. 10 a 15 reps. Até à falha. Ou com 1 rep de reserva 70. Só pela segurança. Ébola! Você pode adornar na cama. Não, não, não. Um. 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 A ideia é fazer duas ou três séries de aquecimento, sem-me cansar, e depois duas séries de trabalho, uma top 7 e uma top 8. Só a primeira série, 6 barra 8, a 10, e depois isso, back of 7, 10 a 15. . 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 Eu vou fazer isso, eu vou fazer a berta do chão. Mais uma de cima. Mais uma de cima. Muito obrigado. Dane aberturas agora. Duas séries aqui. Duas séries aberturas. Para acabar o peito e preces e essas coisas complicadas. Duas séries com um drop set na última série. Duas séries aberturas. 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 Normalmente eu faço duas séries. Mas pode haver vezes em que eu faço três. Tudo depende da segunda série e como é que eu me sinto. Se o ombro ainda tem mais para dar ou não. Vou fazer duas séries aberturas. Duas séries aberturas. Deve ser bem controlada. E nesta fase da prep é bastante necessário. Se eu tivesse um ombro se calhar. Metia mais de 10kg. Como se dizem prep eu não me quero aleijar. 14 semanas pode parecer muito tempo. Mas para mim não é. Portanto, jogar pelo seguro. 50kg. 8 a 12 reps. Bem controladas. Como deve ser. No ombro. E não no trapézio. Se bem que o trapézio é simples. Dormes. No outro lado. O importante é dar para o atletismo. É importante iniciar o movimento. Com calma. Não sairem do lado baixo. Com calma. parados porque é só para dar a porcaria e basicamente pensarem que vocês são o vosso ombro e que querem só movimentar daqui para baixo e não propriamente do ombro para cima. O top set já está, back off com um drop set, não vou fazer 3 séries porque ainda tenho mais 2 séries laterais no exercício, mas pronto, back off, menos peso, na mesma forma controlada e um drop. Outra coisa que eu gosto muito de usar aqui é parciais. Porque chega um ponto em que vocês não conseguem subir ou usar a medida completa do ombro porque eles já não vêm cortar porque já estão fadigados, então nessa fase eu gosto de fazer só a primeira porção do movimento porque ele ainda tem alguma força nessa porção, portanto, é criar o máximo de stress que eu conseguir, de forma segura. E aí 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 Como é que se mentir ter extravola? para que nunca terás braços suficientemente de trabalho. Última série, invadiram tropas. Vamos mudar a corda lá para baixo, fazer francês, abdominais, cardio, perfeito. Vamos mudar a corda lá para baixo. Vamos mudar a corda. 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 Vamos lá. Muito bem pessoal, chegámos ao fim da sessão de push, esta semana só dá para isto, portanto espero que aproveitem este treino, foi um bocado mais comprido também para explicar o que é que eu estou a fazer neste momento. Não ando a seguir ao certo um plano, eu simplesmente sei que tipo de movimento sei que eu tenho que fazer, depois cabe-me a mim decidir se eu quero fazer com o teste, se quero fazer com barra, se quero fazer com máquina, seja o que for, e acima de tudo treinar muito, muito, muito perto da falha e mesmo até à falha para ter a certeza que pelo menos mantenho a minha noção muscular. Faltam 14 semanas para a prova, como já disse, 54 vezes e estou bastante entusiasmado, agora é aquela altura em que o bichinho começa a aparecer e as coisas começam a ficar ainda mais sérias. Portanto, isto aqui é o Doroto Pro Episódio 13, se ainda não subscreveram o canal, subscrevam-se, se gostaram do vídeo, deem like, se não gostaram do vídeo, deem like na mesma e até à próxima. Obrigado. 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 Obrigado.